Eu amo conhecer vocês pessoalmente, amo mesmo. É o momento que eu tenho comigo, que eu guardo dentro do meu coração, sabe? Quando a gente se vê, a gente tira foto, a gente se abraça, se beija, isso realmente não tem preço. Sentir a energia de vocês, o carinho de vocês, falo isso com o coração assim, sabe? Bem apertado mesmo. E conhecer vocês de forma diferente também é muito encantador, né? Quando eu vou num busão, por exemplo, entro dentro do busão e a gente começa a conversar e você, cada um tem o seu objetivo, cada um tem seus pensamentos, as suas alegrias, os seus afazeres, né? E isso é muito encantador. Eu sou curiosa, eu gosto de saber o que é que você está fazendo, com quem você está andando, por que você está indo para tal lugar, né? São vidas que vêm e que vão e eu acabo conhecendo vocês dentro de um busão. Olha isso. Cada vida é uma história, cada história é uma emoção, não é mesmo? Você tem sua vida, tem sua história. Eu amo conhecer a sua vida, conhecer a sua história, ainda mais num lugar diferente como esse, dentro de um busão. Vem rodar comigo, vem. Gente, olha que linda, a Micaele. Você é modelo? Não. Não, mas podia, né? Você sabe quem é uma graninha, a ela. Você está indo para onde, Micaele? Estou indo dentista com ela. Dentista? Com ela? Sua amiga? Pera, como que é o nome da amiga? Joyce. Está indo dentista, Joyce? Estou. O que é seu nome? Maria Luzia. Onde você está indo, Maria? Médico. Médico? Por quê? É o exame que eu vou fazer. Exame de rotina? De rotina. Está tudo ok com a sua saúde? Ok, graças a Deus. O que você faz da vida? Estudo. É. Só estudo? Só. Só, gente? Mas só estudar dá um trabalhão, tá? O pai e a mãe da gente acham que não dá trabalho, mas dá, não dá. Casada, tem filhos, o que você faz? Ah, dois filhos maravilhosos, uma neta. Você já é vó, Maria? Vó. Quais anos você está? Não, não pode falar. Corta. Corta, corta. Eu quero ser delegada. Sério? Por quê? Quem te motivou? Ah, eu gosto dessa profissão. Que show. Toca aí, arrasou. Vem, vem a Letícia, 22 anos, que tem paralisia cerebral, minha princesinha, minha boneca. Minha mãe te ama, linda. Não, espera. Mãezinha te ama. Letícia, a mãezinha te ama. Você e teu irmão, o Robson. Robson tem que idade? Robson tem 20 anos, fazendo curso de cabeleireira e estamos aí, né? Vamos lá. Quer ser o quê no futuro? O mestre. Gente, as meninas estão com tudo. A moeirada está com tudo, minha gente. Não mexe com as meninas, não. Tudo delegada no futuro. Maria, como que é ter uma filha que há 22 anos depende praticamente de você 100%? Quando eu peguei, que eu adotei ela. Você já adotou sabendo? É, sabendo. Daí eu achei que eu não ia aguentar. Mas pra mim passou 22 anos assim, que pra mim teve trabalho? Teve. Muito, muito. Muito, muito. Mas graças a Deus hoje ela é muito esperta. Ela é cadeirante, usa fralda, mas ela tem atraso mental, mas ela é esperta. Ela é esperta. Muito, muito esperta mesmo. Que a coisa boa quer conhecer gente diferente, sabia? Cada vida é uma história diferente. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Que gostoso, né? Que divertido. Muito bom mesmo.